Eu disse que minhas brincadoras foram bater no chão E foi naquela festa o amor de tudo confessou Foi uma nova dança de trocação A dança das brincadoras, todo mundo vai correr Estranho batendo, balança batendo Na rua batendo, batendo do mundo Estranho batendo, balança batendo Na rua batendo, batendo Baixão batendo, batendo Baixão batendo Oh, oh, oh Baixão batendo Baixão batendo Gol, bate e vai, vai Baixão batendo Baixão batendo Baixão batendo Mais uma vez, espere no avião Me espera um pouquinho, balançando de um, na vida de um, na vida de um Me espera um pouquinho, o balanço de um, na vida de um Pode assim, vamos, vamos Vai nessa, vai dentro do mundo, vai nessa, vou a um